olá meus amigos tudo bem com vocês pessoal um dos vídeos que eu vou mencionar hoje pra vocês é que muitas vezes as pessoas desistem da sua criação de peixe porque não pega uma noção correta de como criar então hoje eu vou dar uma dica aqui pra vocês são três dicas importantes de como você criar os seus peixes pra você não ter perda e você conseguir criar bastante peixe do seu sistema vamos à primeira dica se você seguir direitinho essas três dicas que eu vou te falar você vai conseguir criar bastante peixe veja são três dicas são muitas mas só vou dar três hoje a primeira é a boa limpeza do seu sistema fazer uma boa decantação uma boa filtragem isso é imprescindível primeira dica é essa limpeza querem ver a segunda segunda dica oxigenação muitos erros na oxigenação pessoal eles colocam ali uma bomba de dois mil litros para 10 minutos d'água então tem que ser da maneira correta então siga a a orientação correta de como fazer uma boa oxigenação qualquer dúvida me pergunte aí que eu respondo para vocês então essa é a segunda dica terceira dica pessoal muito importante alimentação as pessoas erram muito na alimentação tem muitos que acham que dá muita ração é importante mas não é existe uma quantidade certa para você dar a cada horário três vezes ou quatro vezes por dia mas da maneira correta então se você quiser se você quiser seguir essas três dicas pode ter certeza que você vai conseguir aí criar bastante peixe se quiser me seguir no meu canal se quiser aí ser membro do meu canal também com informações direto pelo whatsapp sejam todos bem vindos se não deixa sua pergunta aí que eu vou respondendo para você está bom sempre perguntar e na medida do possível voltar respondendo aí a cada cada dia para vocês porque eu sempre digo comece da maneira certa e você vai ter um bom resultado na sua criação de peixe tá bom um abraço a todos vocês do claudeiro canal peixe é show galera valeu um abraço a um abraço a todos até o próximo vídeo